Olá, eu sou Débora Coll e está começando agora mais um NBR Entrevista. O assunto de hoje é o turismo nos estados fronteiriços. Para incentivar a atividade aqui no Brasil, o governo federal conta com o programa Turismo de Fronteiras, o Frontur. Quem está aqui com a gente e vai nos explicar como funciona esse programa, o que é esse programa, é o diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, Patrick Kral. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Débora. Para começar, qual o conceito de fronteiras? Débora, o Ministério do Turismo trabalha com um conceito um pouco mais amplo de fronteiras. Nós não trabalhamos apenas com as nossas fronteiras terrestres, mas nós acreditamos que trata-se de fronteiras qualquer ponto de entrada de visitantes em nosso país. Ou seja, quando um turista chega por via terrestre ou por um porto ou por um aeroporto, o Brasil está passando pelo mesmo processo, ele encontra um processo migratório, ele encontra um agente de migração que vai recebê-lo. Esse é o portão de entrada do nosso país. Então, é importante que nós trabalhemos não só nesse conceito de fronteira física, mas também qualquer ponto de entrada de visitantes em nosso país. E qual é a importância desse programa do Frontur, do turismo? Para você ter uma ideia, a Organização Mundial do Turismo, ela indica que aproximadamente 80% do turismo internacional no mundo, ele é proveniente dos países da região ou até mesmo limítrofes. Ou seja, a maior parte do turismo internacional, ele vem dos seus vizinhos. No Brasil, nós temos pouco menos de 40% do turismo internacional é proveniente dos nossos países, dos nossos vizinhos da América do Sul. Ou seja, nós temos um espaço muito grande ainda para crescer. Se você for analisar o turismo por via terrestre, ele chega a 27% só do nosso turismo internacional. Se você levar em consideração que o Brasil é um país que está distante dos principais mercados, emissores do mundo, como é a Europa, os Estados Unidos, você vê que nós precisamos dar uma atenção especial aos nossos vizinhos. Existe um potencial muito grande desses países para incrementar o turismo dentro do nosso país. E agora, a curto prazo, já existe uma previsão do que vai ser feito, como que vai ser elaborado daqui para frente? Olha, Débora, o que nós estamos buscando é uma cooperação com os nossos países vizinhos para facilitar o fluxo de turistas entrando e saindo do nosso país. Nós fizemos uma consulta à iniciativa privada brasileira, perguntando quais seriam os principais empecilhos ao maior desenvolvimento do turismo brasileiro proveniente de países da América do Sul. E as respostas que vieram estavam todas ligadas às questões fronteiristas. Questão de uma infraestrutura ainda deficiente para o atendimento do volume de turistas, a questão de informação, a questão de contingente de pessoas para o atendimento nessas fronteiras, a própria questão de estatísticas que nós ainda precisamos aprimorar nas fronteiras. Nas fronteiras do Brasil, você tem uma diversidade muito grande. As fronteiras, a realidade que você encontra nas fronteiras do sul do país não é a mesma realidade que você encontra nas fronteiras do norte. Então é muito importante que o Ministério trabalhe com esses diversos órgãos envolvidos no prazo fronteriço e com as comunidades locais para que a gente consiga fazer isso chegar realmente àquela necessidade que é encontrada lá na ponta. As regiões de fronteiras são regiões com peculiaridades muito específicas. Elas têm uma cultura diferente. Você chega numa fronteira entre Brasil e Paraguai, as pessoas que residem lá, elas têm uma convivência com a cidade irmã que está do outro lado da fronteira. As pessoas lá não são bem brasileiros, elas não são bem paraguaios, elas têm uma cultura própria de lá, uma questão que tem que ser respeitada. Nós temos que levar em consideração, eu acho que o Mercosul e toda essa integração sul-americana que vem acontecendo, ela foi um passo muito importante no desenvolvimento, no intercâmbio, não só turístico, mas o intercâmbio cultural, conhecimento dos povos. Isso foi muito importante que vem acontecendo, mas ela tem que ser levada em consideração que existe peculiaridades nessa região que elas não podem ser simplesmente pensadas pelo governo no modo mais amplo, no modo geral para todas as fronteiras. Esse, o poder público tem que chegar, o governo federal tem que chegar até essas regiões para realmente entender o que é necessário para um maior desenvolvimento e aí no nosso caso principalmente do turismo. Ainda mais agora, de olho nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, incentivar, dinamizar o turismo fronteira, isso é essencial. A Copa do Mundo e as Olimpíadas, elas são eventos únicos, então no caso do turismo ela tem uma peculiaridade muito específica. Ao contrário do que nós tivemos, nós temos uma oportunidade muito grande, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, que os nossos vizinhos aqui, elas têm uma cultura, principalmente não só do esporte, mas do futebol, muito forte em seus países. Ou seja, o sul-americano ele gosta de futebol, vai ser uma oportunidade única de você ter uma, você poder assistir em loco uma Copa do Mundo. Então nós vamos ter um movimento desses países da América do Sul para o Brasil que você não teve, por exemplo, na África do Sul. pela questão da cultura do futebol, mas também pela questão de que nos últimos anos, não só o Brasil, mas a América do Sul vem crescendo. Você teve um crescimento muito grande, você tem uma classe com um poder aquisitivo muito grande aqui na América do Sul que vai ter condições de vir assistir a Copa do Mundo. Então ainda se nós tivermos, de acordo com as cidades-sedes, que país, que delegação vai jogar em cada Copa do Mundo, você vai ter uma facilidade muito grande desses países, desse público vir até por via terrestre. Então isso vai gerar um fluxo importante. E aumentar esse percentual de 27%. Exatamente, então você tem uma importância, é um momento muito especial para que nós venhamos dar um olhar mais cuidadoso às questões de fronteira. Esse público, ele tem a questão da proximidade, ela é muito importante. Como eu falei, o fluxo turístico, quanto mais distante, mais difícil, mais custoso é para o turista viajar. Essa proximidade, ela é muito importante. Mas você tem que dar condições para esse turista chegar. Ele tem que ter estradas em boas condições, ele tem que ter boa informação, ele tem que conseguir fazer um trâmite migratório num tempo satisfatório, ele tem que ter uma infraestrutura, ele tem que ser bem recebido. É importante que nós sabemos que as fronteiras são áreas sensíveis, que nós temos algumas questões nas fronteiras que outros órgãos têm que dar uma atenção especial. Como por exemplo? Você tem questão, a entrada de produtos pelas fronteiras, então são questões que preocupam as autoridades, a questão de segurança, é uma questão que preocupa, mas não podemos deixar que isso inviabilize o turismo. Porque quando nós falamos de interesse nacional, nós temos que entender que o turismo é, na pauta de exportação brasileira, é um item muito importante. O turismo mexe com a economia da região, do país, e no caso, essas regiões que vão receber turistas estrangeiros, vão, é lógico, mexer, vai mexer com a economia dessas regiões, desses estados. Exatamente. O turismo, ele consegue, muito mais que outros setores, com investimentos muito mais baixos, criar empregos. Então, o turismo, ele consegue levar o desenvolvimento a regiões que, às vezes, você não tem um potencial industrial muito grande, ele não tem uma outra fonte de renda que não seja, o turismo é uma saída para essas comunidades. E você tem um envolvimento muito maior das comunidades por meio do turismo. Então, é importante, as fronteiras, elas têm crescido, como eu falei, depois a integração sul-americana vem dando passos, principalmente depois da criação do Mercosul, ela vem tendo avanços importantes. Eu acho que nós temos a própria questão de você não precisar de passaporte já para a maioria dos países da América do Sul, você só pode entrar com a carteira de identidade, isso é um avanço gigante. Isso ajuda muito, né? E o que se vem trabalhando é, inclusive, buscar um livre trânsito entre essas pessoas. Hoje em dia você já tem diversos acordos em outros âmbitos que não são de responsabilidade direta do turismo, mas que têm um impacto direto. Você tem acordos de residência, você pode... Hoje em dia você pode chegar aí para a Argentina e naturalmente pedir uma regularização, buscar trabalhar na Argentina, como o argentino pode fazer no Brasil, o Uruguai. Você tem uma relação muito diferente, você já tem acordos nas nossas fronteiras, onde nas cidades irmãs você pode ter um atendimento na educação pública ou nos hospitais públicos do outro lado da fronteira, porque você já tem uma realidade dessa. Muitas cidades nas fronteiras do país, elas não têm uma linha divisória, elas são cidades gêmeas, você dá três passos e você já está no outro país. Então como é que você vai colocar esse marco, como é que você vai reger essas relações nessas cidades? Então é muito importante que a gente leve isso em consideração, que você entenda bem como é que é essa relação. E eu acho que os países, principalmente, hoje em dia isso já está se desenvolvendo mais do Brasil com os países andinos. Os países andinos ficaram muito tempo, acho que, de costas para o Brasil e o Brasil de costas para esses países. Eles estavam muito mais voltados, por exemplo, na questão do turismo para a América do Norte. E hoje em dia a gente está conseguindo reverter um pouco esse fator. E eu acho que trabalhar nas questões fronteiristas é dar uma oportunidade para esse fluxo entre os países crescer. E isso ajuda a dinamizar não só o turismo, mas ajuda a dinamizar o comércio entre os países, o intercâmbio cultural entre os países, que eu acho que é muito importante. Agora, os países vizinhos, para a gente finalizar, os países vizinhos também participam? Como é feita a participação? Nós temos um relacionamento bem estreito com os países, principalmente os países já do Mercosul. Nós trabalhamos diretamente com eles. Inclusive nós temos um projeto muito interessante já desenvolvido com o Paraguai, que replicou as ações que nós fizemos aqui no Brasil nas questões de fronteira, do seu lado da fronteira, porque é importante mais do que nós trabalharmos nas fronteiras brasileiras, esse visitante, ele tem que passar, ele passa pelos dois lados da fronteira. Então é importante que nós trabalhemos em conjunto, que nós tenhamos uma padronização de documentação, uma padronização de legislação, sabe? Uma padronização de atendimento para que o passo fronteiriço seja uma questão que não impeça, que não seja um gargalo ao turismo internacional. Então nós também agora estamos começando com outros países, mas principalmente nos países do Mercosul nós já temos uma relação muito estreita. E eu acho que o avanço que nós temos obtido nesses últimos tempos, eles são sem precedentes se você comparar com outros períodos da história. Eu acho que hoje em dia a facilidade para um brasileiro ir ao Uruguai, para um chileno chegar no Brasil, isso é incomparável. E esse eu acho que é o grande avanço. Eu acho que a gente consegue com trabalho, com ações simples, com uma colaboração internacional, uma vontade de cooperar, nós conseguimos grandes avanços. Inclusive, os demais países estão muito interessados nos grandes eventos brasileiros. O que vai ser uma oportunidade, o Brasil vai estar representando a América do Sul. Então, se os mega eventos aqui forem um sucesso, eles vão ter um reflexo na visão que esses estrangeiros vão ter da América do Sul. Inclusive, eles vão poder se aproveitar desse turismo internacional que vai vir. Muitas pessoas que vão vir de países de longa distância vão querer visitar mais de um país. Vão aproveitar, visitar o Brasil, mas eles também vão querer visitar a Argentina, o Chile, o Peru. Vai ser uma grande oportunidade para eles também. Então, eles têm trabalhado em conjunto conosco e estão muito interessados nos projetos brasileiros que estão voltados para esses grandes eventos internacionais. Afinal, todo mundo sai ganhando, né? Assim esperamos. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Eu conversei com o Patrick Kral, diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, sobre o programa Turismo de Fronteiras, o Frontur. Para mais informações, é só acessar www.turismo.gov.br. E se você quiser ver essa ou outra entrevista do programa, entre no www.youtube.com.br tvnbr. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo NBR Entrevista. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.